Música Jogo de PS3 a partir de R$25 e de PS4 e Xbox One a partir de R$80, é na Kratos Games Fala ai galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu vou falar sobre uma coisa que achei um pouco chata, tá ligado? Saiu uma notícia aqui, eu olhei e falei, pô já tá na hora, já chegou o momento disso acontecer, tá falando sério Que é sobre o Playstation 3 e a fabricação dele Pois então, foi anunciado que parece que ele vai ser parado de fabricar Vai começar a partir de agora e em alguns lugares que ele tá sendo fabricado vão parar de fabricar E quando começa a parar de fabricar em alguns lugares e depois vai atingindo outras regiões Assim, com a fabricação e vai parando a fabricação dele em outros lugares que continuaram fabricando E a partir daí o console vai ser um console que você só vai conseguir comprar usado Que não é nada bom O PS3, de todas as hipóteses, de ter no PS4 Fazendo dois anos de aniversário já, que foi o que eles mesmos citaram Que já tava na hora de parar com a fabricação do PS3 Que o PS4 já tá aí no mercado E vai fazer dois anos Vai fazer dois anos? Ou já fez dois anos? Ah, vai fazer dois anos ainda E aí eles acham que tem que parar a fabricação do PS3 Porque o PS4 tá mantendo a Sony Tá bom, tá mantendo Certo? Eu acho errado Eu acho errado Porque olha só Tem gente ainda que não tem um PS3 Que pensa em comprar É um ótimo console Tem muita coisa a oferecer Tudo que ele já foi lançado Toda a geração desde 2006 Cara, teve muita coisa E agora chegou o momento de parar de fabricar Uma hora eu sei que ia parar Mas já chegou essa hora Eu sei que faz mais de oito anos já aí Que o console tá no mercado, sendo fabricado Mas eu acho que deveria ficar mais um pouco Tá ligado? Devia ficar mais um pouco Sei lá, mais um ano, não sei Pra firmar mesmo Porque tá muito em cima, velho Não sei O PS3 ainda tá sendo muito bem jogado Muita gente ainda joga Eu, por exemplo, não tô jogando o meu Mas é porque eu não tenho tempo mesmo Mas, cara, o PS3 é muito bom E você querer ter um PS3 depois E ter que comprar só usado é sacanagem Virou a mesma coisa o PS2 Tipo, o PS2 agora se você quiser comprar ele Você só compra usado, tá ligado? Não tem ele novo mais Se tiver ele novo em algum lugar Só se alguma loja guarda Ou não sei quantas unidades lá Porque, sinceramente, é ruim Quando o console para de fabricar Você vai comprar Você tem que comprar só usado É zoado, tá ligado? Eu acho ruim Olha só Vou ler aqui o que fala É bem pequenininho O lançamento de 2016 da Sony Tipo, eles não precisam do PS3 mais, entendeu? O PS4 vendendo bem Eles tá pensando assim Porra, não precisa do PS3 mais Já foi, já foi, já foi, já foi Não precisa mais Então eles tá pensando tipo assim, tá ligado? E como era previsto A hora do PS3 está chegando O primeiro país em que a fabricação do produto Vai parar de ser fabricado É na Nova Zelândia Como anunciado por uma das outras maiores varejistas Lá chamada por Might Up Games Uma das varejistas lá da região Falou que o PS3 lá já foi Parado de fabricar E provavelmente se parou de fabricar em um lugar Aos poucos vai parando de fabricar em outros lugares, né? Bom, cara É que nem eu tô falando, galera Eu acho chato Deveria ficar mais tempo no mercado Mais um ano Pelo menos pra manter Ou não sei Porque o PS3, velho Esse modelo Esse PS3 que eu tenho Tá aqui, ó Do meu lado aqui, ó Esse aqui é um PS3 O meu é o Super Slim É o último modelo que saiu Ele é atual, digamos Eles poderiam deixar Pelo menos esse Super Slim Se eu não me engano Só tá fabricando ele também, né? Então, cara Esse Super Slim Ele não tá nem... Eu acho que ele tá uns dois anos No máximo no mercado Dois anos? Não, acho que uns três anos Não tô ligando Não tô muito por dentro Mas ele deve tá Um máximo uns três anos no mercado Esse Super Slim aqui, ó Então Eles deveriam dar um pouco mais de vida útil Não acha mesmo? Nem que fabrica só esse Super Slim Tá ligado? Porque o Slim já não tá sendo fabricado mais O Fett nem se fala O Fett já parou de fabricar faz tempo O Fett é difícil de você achar Parece uma peça rara já O PS3 Fett Aquele grandão Aquele bonitão Que tem aquelas letras Com a letra do PS3 Que parece do Homem-Aranha Tá ligado? Aquilo é o PS3 mais foda que eu acho Eu já tive muita vontade de ter ele Mas É um console que Ele tem algumas coisas Que não é muito boa nele Apesar dele dar uns problemas Que se der Já era É só o outro Tem uns problemas nele Apesar de ser o primeiro modelo do PS3 É que nem o Xbox também O primeiro modelo do Xbox 60 Ele tem aqueles problemas lá De luz vermelha da morte Não sei o que A mesma coisa do PS3 Com o tal de luz laranjado Não tem assim Aquele PS3 Fett Então cara O PS3 Fett foi top demais Eu gostei demais do Do designer dele Muito bonito E bem grande Mas o console é muito bonito Cara Muito bonito mesmo E ele já é uma peça rara Aqui numa cidade É impossível Você achar um PS3 daquele E usado E quando acha Tá bem usado E os caras Vendem de caro pra caralho E Tá difícil Tá ligado? Sinceramente Tá difícil Eu trouxe aqui Esse vídeo falando pra vocês Sobre essa fabricação do PS3 Eu acho Eu acho Que deveria ficar mais um ano Aí no mercado Fabricando Eu acho Pelo menos Tá Então galera Basicamente era isso Que eu ia falar com vocês Nesse vídeo Se gostou Então não se esqueça De clicar lá embaixo No gostei Que isso ajuda pra caramba Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeos novos todos os dias Então fiquem ligados Fui Falou Até mais Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho